E pra matar o meu desejo Só vejo Um jeito pra essa solidão É remendar com esse seu beijo Isso o beijo Que me restou do coração E no sol que me alumia Raio mais um dia Longe de você Por Deus do céu Que eu não queria viver de agonia Sem poder te ver Se eu veste pra voltar pra casa Que eu tô aqui na empresa Pra gente se amar Vem logo o peito tá sofrendo Coração ruindo Pra você voltar E pra matar o meu desejo Só vejo Um jeito pra essa solidão É remendar com esse seu beijo Isso o beijo Que me restou do coração E pra matar o meu desejo Só vejo Um jeito pra essa solidão É remendar com esse seu beijo Isso o beijo Que me restou do coração Menina que tanta demora Já passou da hora De aparecer Já chega desse lengo-lengo Tá faltando o dengo Nesse meu viver Saudade de você danada Da nossa zoada Da gente brigar Pois até quando a gente arenga Depois se amulenga Pra se perdoar E pra matar o meu desejo Só vejo Só vejo Um jeito pra essa solidão É remendar com esse seu beijo Isso o beijo Que me restou do coração E pra matar o meu desejo Só vejo Um jeito pra essa solidão É remendar com esse seu beijo Isso o beijo Que me restou do coração E pra matar o meu desejo Só vejo Um jeito pra essa solidão É remendar com esse seu beijo Isso o beijo Que me restou do coração E pra matar o meu desejo Só vejo Um jeito pra essa solidão É remendar com esse seu beijo Isso o beijo Que me restou do coração Eita que vai pegar é fogo Quando a gente se encontrar Eita que vai pegar é fogo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri